Oi, seja bem-vindo ao Movimenta, o podcast diário das notícias que andam movimentando a fisioterapia e a terapia ocupacional. Uma produção da Gerência de Comunicação do Crefito 3. Esta é a edição número 11, de 14 de abril de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e do Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho. Tudo bom, Túlio? Tudo bem, Mônica. Então vamos começar? Vamos, vamos lá. Qual a notícia que é destaque hoje, Túlio? Bom, no destaque de hoje a gente vai falar das lives que já estão sendo apresentadas no Instagram sobre temas que têm a ver com este momento. Estou falando da série Juntos até o final. Essas lives no Instagram a gente anunciou semana passada, que a estreia seria na segunda-feira, dia 13, às 19h, no Instagram do Crefito 3. E hoje vai ter live novamente, no mesmo canal, também às 19h. A proposta do Crefito 3 é realizar toda segunda-feira uma live para fisioterapeutas e, nas terças-feiras, uma live para terapeutas ocupacionais. Sempre às 19h. Começamos ontem, dia 13, seguimos até o final desse momento de enfrentamento à pandemia. Por isso, o Crefito 3 deu o nome dessa série de lives de Juntos com a Físio até o final e Juntos com a Teó até o final. Os temas das lives sempre vão estar relacionados a esse momento que as profissões estão vivendo. Mesmo que o fisioterapeuta não seja da área hospitalar, a Covid-19 está interferindo de alguma forma na vida profissional dele. Por isso, o Crefito vai abordar nas lives diversos assuntos relacionados à profissão e ao coronavírus. Ontem, abrindo a série de lives da fisioterapia, foi apresentado o tema Habilidade, Conhecimento e Atitudes São Diferenciais no Enfrentamento. A apresentação foi da fisioterapeuta doutora Cynthia Johnston, que, dentre outros títulos, é especialista em fisioterapia em terapia intensiva, Neoped, pela Assobrafir, Cofito, e possui MBA em Economia e Gestão em Saúde. No caso da terapia ocupacional, a mesma situação. Embora a profissão tenha também uma atuação na assistência hospitalar e nas UTIs, neste momento de progressão e agravamento da crise, o papel na saúde hospitalar acaba sendo eclipsado, não pelo fisioterapeuta, mas pela medicina, pela enfermagem. Eles meio que deixam nas sombras, para a opinião pública, todas as demais profissões. Mas o Crefito 3 sabe muito bem que existem temas muito importantes para a terapia ocupacional e que tem pouca chance de serem abordados em outros espaços. O terapeuta ocupacional é um profissional indispensável ao enfrentamento da Covid-19, em que tanto a quarentena quanto as rupturas e as demandas provocadas por essa quarentena acabam norteando o olhar e a prática desses profissionais. Por isso, por essa importância, o Crefito 3 vai realizar as lives para os terapeutas ocupacionais às terças-feiras, sempre às 19h, no canal do Crefito 3 no Instagram. É, e esse papo que a gente falou sobre a questão de mídia, de conseguir inserir os assuntos na mídia, tanto de TO quanto de físio, a gente não desistiu. É que fica isso bem claro, né? Hoje à noite vai acontecer a primeira transmissão. O tema que vai inaugurar a live da terapia ocupacional é Cuidando de quem cuida em tempos de pandemia. E ele vai ser apresentado pelo vice-presidente do Crefito 3, o doutor Adriano Conrado, e pela terapeuta ocupacional, doutora Fábia Silene Dallapiazza. E assim a gente encerra essa edição do podcast Movimenta, de 14 de abril de 2020. Eu sou a Mônica Farias e agradeço o Tolio Fonseca, que todo dia me acompanha, de longe, mas nem tanto, na apresentação do Movimenta. É isso aí, Mônica. Muito obrigado mais uma vez. E eu também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que edita esse podcast. Agradeço ainda as estagiárias do design, Eduine Azevedo e a Juliana Mayumi. E também agradeço o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. A gente volta amanhã com mais notícias.